Agora eu quero chamar na tela Mariana Távora, teve prefeitura vítima de golpe e agora o dinheiro foi devolvido. Conta tudo isso pra gente Mariana. Pois é Luciana, boa tarde pra você, uma excelente tarde pra todos. É golpe pra todo lado, até a prefeitura de Crixás aqui em Goiás foi vítima de um golpe através do PIX. Mas cerca de 6 milhões de reais foram, sumiram de duas contas da prefeitura. E aí o que que acontece? O prefeito lá do município falou com a gente em primeira mão ao jornalismo da TV Serra Dourada, explicou o que aconteceu. Na época a gente mostrou o crime aconteceu no dia 25 de janeiro, o último dia 25. E aí 6 milhões simplesmente sumiram das contas da prefeitura e o prefeito falou um pouquinho com a gente. Vamos dar uma olhada. As nossas contas foram hackeadas, duas contas, e em menos de 45 minutos foram retiradas mais de 6 milhões de reais. De forma mais exata, 6 milhões, 35 mil, 377 reais e 94 centavos. Pois é, você viu aí o valor alto que foi retirado de duas contas da prefeitura. O Banco do Brasil, que é o banco onde a prefeitura tinha essas duas contas e de onde sumiu esses 6 milhões de reais, devolveu integralmente o valor ao município. Mas não vai parar por aí, porque é preciso descobrir quem foi que fez isso, quem são os criminosos. A Polícia Civil informou que vai encontrar o responsável pelo crime, também haverá uma sindicância interna no Banco do Brasil para encontrar a falha e elucidar a verdade real dos fatos. E que eles vão seguir até que os criminosos sejam identificados e exemplarmente punidos. Pelo menos parte de tudo isso, que é o prejuízo para o erário público, foi devolvido, o dinheiro foi devolvido para o município. E agora resta saber quem foi que desviou todo esse dinheiro, né? Volto com vocês. Não basta só a devolução da grana não, que a gente precisa saber qual será o resultado dessa sindicância interna do banco e também das investigações da Polícia Civil. A gente vai continuar acompanhando, né Mariana? Valeu. Com certeza, com certeza, Luciana. Vamos continuar acompanhando, principalmente porque é um valor de 6 milhões de reais. E não dá para assumir um valor como esse aleatoriamente de uma forma que o banco não saiba como saiu esse dinheiro, né? Vamos continuar acompanhando, a gente traz todos os detalhes para vocês depois. Tem que haver o desfecho dessa história. Muito obrigada.